Uma semana depois, o cenário volta a repetir-se, desta vez ainda com mais intensidade. Em vários pontos do país, a chuva intensa e persistente que caiu esta terça-feira desde a madrugada causou centenas de ocorrências, entre alagamentos, inundações, quedas de árvores e cortes de estradas e muitos danos materiais nos distritos de Lisboa, Setúbal e Porto Alegre. Várias pessoas ficaram desalojadas. A proteção civil registrou desde as zero horas e até ao meio-dia 1.463 ocorrências, tendo 848 ocorrido no distrito de Lisboa. Na capital, uma das regiões mais atingidas pela intempérie, nomeadamente na zona de Alcântara, a Câmara Municipal de Lisboa emitiu durante a madrugada o alerta vermelho e apelou à população para que evitasse sair de casa. Um deslize de terras na Azenhaga da Torrinha, na freguesia Lisboeta de Santa Clara, impediu 10 moradores de sair de casa. Várias vias rodoviárias ficaram intransitáveis, como os túneis do Campo Pequeno e do Campo Grande e da Avenida João 21, este Norte-Sul, 2ª Circular, Radial de Benfica, todos os acessos à Praça de Espanha, Alcântara e Sete Rios. Também a circulação de autocarros de Carris e do Metropolitano foram afetados. Nas linhas do Norte, de Sintra e de Cascais, alguns comboios foram suspensos. Loures, Odivelas e Torres Vedras viram-se igualmente a braços com várias estradas cortadas. Já estou aqui há 20 anos e isto é a primeira vez que isto acontece e sobe aqui tanto a água e já tive aqui a altura que choveu mais que chove agora, que choveu agora, pura e simplesmente eu acho que há aqui qualquer coisa que não está bem, em termos de, para não ser que é que é o culpado, em termos de construções aqui no leito do rio, estava a chover muito, mas aqui a água ainda passavam os carros e ainda estava tudo normal, às 5h30 da manhã. A gente abriu a porta e quando foi 6h10 tivemos que fechar. Começou a água a entrar e tivemos que fechar a porta e aguardar a ver o que é que isto ia dar. É pá, e estamos com o coração nas mãos e à espera a ver o que é que isto vai dar. Está um caos e por todo lado eu tenho uma casa aqui na polva de Santo Adrião, inclusive entrou a um metro de água outra vez, que é a segunda vez. Ainda não consegui entrar, mas já da primeira vez que aconteceu na quinta-feira, portanto de quarta para quinta-feira, tivemos um prejuízo de cerca de 500 mil euros. Tivemos cá ontem a tentar recuperar alguma coisa que fosse recuperável que neste momento ficou tudo perdido. Não há palavras para descrever. Eu e as restas pessoas aqui não é que ficamos outra vez novamente sem chão. Esta vez foi bem pior porque subiu mais cerca de 40 cm do que tinha subido da última vez. Mal a gente consiga pôr aqui uma carrinha, vamos tirar tudo o que é recuperável e ir embora daqui e nunca mais voltar. Porque esta zona aqui é uma zona muito bonita, adoramos estar aqui, mas é incomportável, não é? Outra coisa, os seguros aparecer aqui é mentira. Estou farta de ligar porque nós queremos ir embora, temos os nove computadores avariados, não é? Que ficaram submersos dentro de água e a companhia de seguros. Nada. Não há palavras para descrever o que aconteceu aqui novamente e que possivelmente vai voltar a acontecer, não é? A pior, a água subiu mais e choveu mais. Não fiquei surpreendido, os avisos foram atempados desta vez. Agora, o que eu tinha era a esperança que não acontecesse, mas infelizmente aconteceu. Outra vez. Continuar. Temos que arregaçar as mangas, tirar a água e começar a limpar, porque desta loja dependem muitas pessoas, não é? Conto que o seguro vá ajudar e conto continuar, sim, claro. No concelho de Cascais, houve pessoas resgatadas de casas e de carros e corte do uso. O mau tempo levou a corte do abastecimento de água em vários lugares da Marinha Grande. No distrito de Porto Alegre, estradas coapsaram e várias casas e zonas públicas ficaram inundadas. Ela já em tempos se lavou, mas não assim, era só ali naquela parte das torcidas, porque assim dá nunca. Mas é que isto chegou quase ao teto, não é? A minha mãe morou aqui nesta rua há 60 anos e isto nunca aconteceu, nunca. Foi uma a entrar em segundos, em segundos. Está a roupa, está tudo pronto, tudo. Está tudo. É a primeira vez. Nunca tinha visto isto assim. Nunca, nunca, nunca. É a primeira vez. Os planos de cheias das bacias do Douro e do Tejo foram elevados para o nível amarelo, segundo a Proteção Civil, que alerta ainda para a possibilidade de cheias em vários outros rios e ribeiras do continente. O primeiro-ministro António Costa admitiu hoje que Portugal poderá acionar o Fundo de Solidariedade da União Europeia, depois de apurados os montantes dos danos sofridos com o mau tempo dos últimos dias e se estiverem verificados os pressupostos necessários.